A última foto de Elizabeth II em vida foi registrada na última segunda-feira, quando ela recebeu na Escócia a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss. Esta imagem mostra Elizabeth II sozinha, atrás de uma fogueira acesa, os últimos momentos de uma monarca que estava se despedindo não somente daqueles que eram seus súbditos, mas de todo um planeta que durante 96 anos se acostumou a acompanhar a sua vivência.